Fala galera, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e se você gosta do nosso conteúdo não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e vamos ao vídeo. Meus amigos, o alerta vermelho sobre a crise na plataforma de empréstimos Celsius ficou ainda mais estridente nos últimos dias quando os investidores começaram a ter dificuldades para sacar as criptomoedas mantidas sob custódia da empresa. Usuários relataram que após a tentativa de saque, suas contas estavam em algo chamado de modo hold e para esses usuários a plataforma da Celsius exibe a seguinte mensagem. A sua conta foi configurada para o modo hold por nossa equipe. O modo hold impede todas as transferências de saída. Isso inclui enviar moedas, enviar fundos via Cellpay e alterar endereços na lista de permissões. Se você deseja desativar o modo hold, entre em contato com a nossa equipe de suporte. O investidor espanhol conhecido como El Tote compartilhou o print no Twitter e ele contou que está desde sexta-feira, dia 27, tentando ajudar a esposa a retirar os fundos que mantém na Celsius. A dupla seguiu a orientação da empresa e entrou em contato com o suporte. E eles foram informados de que para desativar o modo hold, o titular da conta deveria enviar um vídeo com um pedido verbal de desbloqueio segurando um documento oficial com foto para provar sua identidade. Enviamos a eles o vídeo e continuamos na mesma conta o investidor. Já são mais de 40 horas sem nenhuma resposta e por isso estou preocupado. Eles são muito rápidos em bloquear a conta, mas demoram muito para resolver o problema. Pressionado no Twitter, o fundador da Celsius, Alex Manchin Sky, disse nesta segunda-feira que a ativação do modo hold não passa de uma medida de segurança. Se virmos atividades suspeitas em sua conta como logins com falha de endereços IPs diferentes e você não tiver proteção suficiente como o 2FA, autenticação de dois fatores, tentaremos protegê-lo ativando o 2FA para dificultar o hack que ele escreveu. E pessoal, que palhaçada é essa? A empresa nunca alertou que esse modo hold poderia ser ativado sem o seu consentimento e pelo contrário, no site a Celsius afirma que o modo hold é ativado por você e você que controla isso. Alguns críticos da Celsius suspeitam que essa é uma estratégia para frear ou pelo menos atrasar os saques dos clientes porque deve faltar liquidez. Bom, e se é isso eu não sei. Mas só por isso eu já acredito que essa plataforma não vale a pena. Ter que mandar vídeo mostrando seus documentos e pedindo para você poder sacar o seu dinheiro, isso não existe. E é isso pessoal, vamos ficar ligados. Muito obrigada por ter assistido e até mais.